Bom dia amigos, bom dia, boa tarde e boa noite a todos os amigos aí do canal Fabiano na Estrada Brasil Total na área, Brasil Total versão 5.2 Olha o mapinha aí, esse é o Brasil Total com suas mais de 400 cidades São mais de 400 cidades aí chegando até lá no Chile Beleza? Atualização do mapa para a versão do jogo do Euro Truck 1.25 Só mesmo atualização, tá galera? Agora, como vocês já devem saber, eu faço parte agora da equipe EAA Então o mapa Brasil Total ele tá parado, ele não tá mais em desenvolvimento Então eu só tô atualizando pra poder funcionar na versão 1.25 Com todos os erros e acertos, com todos os bugs que já tinham Não foi consertado bug nenhum pra quem gosta de jogar o mapa Brasil Total mesmo com os bugs que ele possui Tá aí, que é pra vocês se divertirem, pra vocês atualizarem e continuarem jogando o mapa na versão 1.25 Do mapa do jogo Euro Truck Simulator E o mapa tem a nomenclatura de 5.2 Pra poder atualizar aí pra vocês Então só mesmo foi atualizado a base, não foi corrigido nenhum bug e nem adicionado nenhuma cidade ao mapa Quem quer continuar acompanhando o meu trabalho, quem quer continuar sabendo o que eu ando fazendo Só continuar baixando o mapa EAA Que já tem muito trecho meu lá e a gente tá atualizando aí O mapa EAA de dois em dois meses Dois meses e meio praticamente Então tá sempre tendo atualização do mapa EAA pra vocês aí Falou galera Enquanto isso eu vou dirigindo Ah, os links pra download estão aí Podem baixar, fiquem à vontade O mapa é free, totalmente free O que é totalmente free? Além de não ser pago, gratuito Além disso também a edição dele é liberada Quem souber editar mapa e quiser editar Fique à vontade para editar o mapa Mudar o que quiser Adicionar estradas, adicionar cidades É claro que eu não vou ensinar ninguém como é que faz Isso aí é pra quem sabe Quem sabe, sabe Quem não sabe Aprende Infelizmente tem que aprender sozinho mesmo Porque eu também aprendi sozinho Na mar Fui futucando Fui vendo vídeos tutoriais Alguns poucos e raros na internet De vídeo tutorial ensinando o básico do básico do básico E fui aprendendo Então quem sabe editar mapa Fique à vontade O mapa está liberado O arquivo não está bloqueado Fique à vontade para mudar as estradas Adicionar o que você quiser Cidades novas Tirar o que não estiver gostando Então ele está totalmente liberado para edição Não precisa se preocupar com o processo Não vou processar ninguém por estar usando o mapa Se puder Fazer uma doação Lá para a equipe do MAPA Ótimo Beleza Está contribuindo muito Se puder Dar crédito Para mim Pelo mapa Por ter feito em cima da base do Brasil total Ótimo Beleza Está valendo Se puder dar um like no vídeo Se puder se inscrever no canal Se puder ver os outros vídeos do canal Que não trata só de Euro Truck Simulator Trata de viagens Viagens virtuais Busologia Também Está valendo galera Qualquer apoio de vocês é válido Falou Um abraço Baixe o mapa Fiquem à vontade Fiquem à vontade Fiquem à vontade